Gente, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Estamos aqui em Aparecidas de Goiânia, no restaurante, esperando a comida. E tá muito calor aqui, já tomamos banho, ó. Todos já tomaram banho, agora estamos aguardando o bife. Bom dia, pessoal. Vamos já lá na entrega. Descarregar a última. O marido já comprou aqui algum salgado pra gente tomar café depois, porque a gente tá sem fome. Estamos indo pra entrega, gente. Olha como o dia tá lindo hoje. Por enquanto ainda não tá aquele calorão, mas logo vai tá. Pode deixar de ir no estrado, hein? Hã? Deixe de ir no estrado. Homem, tô gravando. Tá, hein. Gente, nós almoçamos nesse restaurante, recanto da Juliette. E agora nós já vamos. Vamos lá pro Mato Grosso do Sul carregar o caminhão. Pensa no calorão que tá aqui. Meu Deus. O ar sai por esses negocinho aqui, ó. Tá saindo ar quente. Daqui a pouco o ar gela. Estamos indo para o Mato Grosso do Sul carregar. Como chama o nome da cidade, amor? Ribas do Olho Claro. Hã? Ribas do Olho Claro? Do Rio Claro. Do Rio Claro? Olha os prédios lá, gente, de Goiânia. Estamos aqui em Goiás. Pensa no calor. Tá um calor medonho, gente. Dá até medo, ó. E agora a gente vai para o Mato Grosso do Sul. Diz o marido que já é caminho. Os dois caminhões. O do outro tá ali atrás. O outro caminhão tá lá atrás. Dá pra ver. E bora lá. Tentar esse calorão, né? Fazer o quê? Gente, olha. Passamos por várias barraquinhas lá atrás. Ó, barraquinha de fruta. Aqui na saída de Goiás, ó. Pequi. Eu não sei o que que é isso até hoje. Queria matar a minha curiosidade. O que que é isso? Tal de Pequi. Equipadora Cebolão. Gente, o sol tá uma verdadeira lua. Pensa no calor. Multiplica por mil. Aí, gente, ó. Barraquinha. Ó. Tem até melancia, ó. É, gente. O caminhão não tem geladeira. Até daria, ó. As barraquinhas. Agora acabou. Bom dia, pessoal. Ó, já tá amanhecendo. Acordei umas cinco. Quer dizer, eu acordei cinco pra cinco, ó. Alguns caminhoneiros, a maioria já foi. Então, a gente vai pro Mato Grosso. Tá pertinho já da divisa. Vamos carregar o caminhão. 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 Obrigado.